Quando fala hoje, democratizar o fitness de alto padrão, isso é, para mim, um tema de campanha atual. Mas isso é a nossa verdade, para mim, para o Edgar, para a equipe que estava na direção, desde que nasceu. Nós só achamos hoje um título melhor, ou um título mais atual, ou um título mais sólido e verdadeiro do nosso trabalho. E é isso que nós estamos fazendo. Quer dizer, a SMART, para mim, ela é um projeto social, de responsabilidade social, aonde a gente entra, a gente muda as comunidades. Seja a comunidade de alto poder aquisitivo, ou seja a comunidade de baixo, a gente muda, a gente transforma, as pessoas se conhecem, e cada um entra lá dentro com um objetivo diferente. Um quer emagrecer, o outro quer arrumar namorada, o outro quer engordar, o outro quer ganhar músculo, o outro não quer nada, fazer amigos. E eu acho que a gente atende tudo isso no nosso modelo, pela nossa responsabilidade de levantar todos os dias e fazer algo especial. A inquietude é característica. O que mais a gente pode fazer? O que a gente tem que fazer diferente? Como é que a gente trabalha nisso? O que tem de novo no mercado para a gente lançar? Como é que a gente pode melhorar o trabalho que nós estamos fazendo? O mundo é dinâmico e você precisa se reinventar o tempo todo. Você precisa melhorar a qualidade de serviço em função de coisas novas que estão disponíveis na prateleira, porque quem fica com aquela história que a gente sempre fala, que a vantagem competitiva é transitória. Uma das melhores qualidades que eu acho que a gente tem como time, como grupo, como negócio, é essa capacidade de se atualizar com relação às expectativas que as pessoas têm. E não só de atender a expectativa, mas de talvez sempre estar um passo à frente do que elas esperam. Eu tenho fotos do primeiro dia da inauguração da Smart, foi 3 de agosto de 2009, estava eu e o Douglas lá na abertura da academia e eu vi um monte de gente e eu lembro que eu falei para alguém, acho que foi para o Douglas, quantas matrículas tinham acontecido no dia da inauguração. E era um número astronômico, não lembro exatamente quanto era, mas era, sei lá, 300, 400 vendas num dia. E ele abriu o olho também e falou, caramba, aí eu falei, cara, esse negócio vai ser muito grande, né? Cara, a gente vai ter um milhão de alunos. E todo mundo me olhava assim, um milhão de alunos, você está louco? Os clientes chegavam no nosso calcão deslumbrados com aquilo, né? Então eles se sentiam até, muitas vezes, assistidos de uma forma que eles nunca foram. Quando você cria algo pensando no outro, que é o que o Edgar está falando, eu acho que a oportunidade, ela é absurda. O que eu via no olho das pessoas é assim, ele poder pagar aquilo é uma realização muito grande dele. Então o cara olhava e ele falava assim, eu com o meu dinheiro, com o meu trabalho, eu posso pagar isso aqui. Então para ele era um negócio que me dava muita motivação de continuar fazendo isso e defender, ter um modelo igual, independentemente de onde for e qual cliente que é. Eu fui fazer um almoço com investidores junto com o Edgar. Aí no começo da conversa, como nós, nós somos da Smartfit, o Edgar é o fundador, eu sou o diretor financeiro, e a pessoa do fundo conhecia já, não, não precisa nem me explicar o que é Smartfit, treino lá, enfim, adoro, acho muito legal. Enfim, aí começou uma conversa sobre a empresa. Enquanto a gente estava conversando, o garçom que estava servindo a gente no restaurante, ele falou assim, puxa, desculpa me intrometer aqui, mas vocês são da Smartfit? Ele falou, somos. Ele parou assim, puxa, olha, vocês estão de parabéns, sou aluno de vocês, adoro Smartfit. E os dois, tanto a pessoa do fundo de investimentos quanto o garçom no restaurante, os dois falaram da Smart com uma satisfação, um sorriso, e acho que um orgulho, um contentamento genuíno de que adorava o Smart, a melhor coisa que aconteceu na vida deles. Então, para mim, naquele momento, se a gente está conseguindo entregar um produto que é legal para o fundo de investimento e é legal para o garçom no restaurante, estamos fazendo alguma coisa certa, estamos atendendo todo tipo de público, estamos democratizando o fitness no Brasil. Em agosto desse ano, teve um evento em São Paulo, que é um Design Week, que acontece a cada quatro anos, ele aconteceu na região do Oscar Freire. E aí veio um questionamento do pessoal de moda, dos grandes designers do mundo e da Itália que estavam aqui, se era uma tendência no Brasil as pessoas andarem de roupa de academia. E eles queriam entender o porquê disso e eles entenderam que o motivo disso era ter uma Smartfit no Oscar Freire. Democratizar não está só restrito ao cliente, está também levando o fitness, levando a nossa carreira, a educação física, as pessoas que trabalham nesse ambiente para uma empresa de qualidade, uma empresa de fitness real. A gente muda a percepção e a possibilidade de vida, de crescimento da área de educação física. Melhorar a vida dessa turma aí é tudo. Então, quando você tem uma recepção que atende sorrindo, que fala pelo nome, que fala, pô, legal que você veio, que realmente sente falta desse sujeito, que a vinda desse cara, não é um estorvo, não é um problema para ela. Ela está contente que essa pessoa entra. A gente tem nossos professores que estão lá no dia a dia, quer dizer, é uma carga pesada, é bastante gente, mas com o processo, com tudo que a gente está criando, o pessoal que está treinando está vendo que isso está funcionando. Então, esse sujeito, se ele se propõe a mudar o mundo, porque aquilo é, faz parte do propósito da vida dele, ele vai fazer diferença na vida dessa turma.